públicas no Brasil. Qual o papel dos movimentos sociais para a organização e criação dessas mesmas políticas públicas? Como fica a Universidade Federal de Ouro Preto? Para responder a estas e outras perguntas, nós temos no dia de hoje a Dilson Pereira dos Santos, que tem graduação em pedagogia pela UFMG, mestrado em educação, cultura e comunicação pela UERJ e é pedagogo na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bom, antes de mais nada, Dilson, muito obrigado pela tua disponibilidade aí, porque achar você na universidade é uma coisa, é uma tarefa árdua e quando a gente acha, você geralmente já está correndo para alguma outra coisa. Então, eu queria que você, eu sei que se for um trabalho que você fez a sua dissertação de mestrado, parece que tem outras coisas que estão aí para, vão surgir a partir desse trabalho inicial. Agora, eu queria que você tocasse isso, como é que funciona políticas públicas, papel do movimento social e dentro do que você estudou. Vamos começar a conversar sobre isso, que as pessoas acham que as políticas públicas vêm do céu e que os movimentos sociais pouco ou nada interferem, mas não foi isso que você identificou e trabalhou na sua dissertação. Como é que fica isso, então? Como é que funciona isso? De fato, o que eu estudei na minha dissertação foi exatamente a política pública de ação afirmativa implementada pela UFOP no ano de 2008. Então, essa política, no caso, os movimentos sociais organizados de Ouro Preto cumpriram um papel fundamental para que essa política fosse implementada. Além de pedagogo da UFOP, eu sou um dos sócios fundador do Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto, que é uma entidade que efetivamente começou a atuar no município de Ouro Preto em 2003 e essa entidade foi quem cumpriu o papel na cidade de apresentar à Universidade Federal de Ouro Preto uma proposição de implementação dessa política de ação afirmativa. Pois é, então aí chegamos ao primeiro ponto-chave da questão, quer dizer, o movimento social primeiro ele se organiza, como é o exemplo citado por você, no caso específico pelo menos da UFOP aqui. Sim, foi exatamente. Algumas entidades, algumas pessoas do município que atuavam em defesa da promoção da igualdade racial na cidade, decidiu se organizar e colocar na agenda, introduzir na agenda da UFOP a demanda pela adoção de políticas de cotas. Então, esse grupo se organizou, ainda em 2004 encaminhou uma solicitação atual à reitoria de então e essa reitoria tramitou essa discussão no âmbito da Universidade Federal de Ouro Preto. É uma questão que, ainda que não esteja na pauta aqui, mas é sempre bom citar, quando se fala da questão racial no Brasil, eu mesmo vivi há poucos dias atrás uma experiência que, na verdade, se repete, né? Quando a gente chega e fala isso aí, existe um problema racial no Brasil e esse problema tem que ser resolvido. E muita gente dá um pulo desse tamanho dizendo que não e nós sabemos que não, é bem assim. E até me perdoe, está me intrometendo, não é esse o cerne na nossa discussão, mas eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar, né? Que se não existisse problemas raciais no Brasil, então o nosso perfil de direção de uma cidade de administração pública ou privada, seja lá o que for, não teria essa cara que tem hoje, ainda mais numa população tão mestiça como a nossa. Ou seja, é raro vermos negros em comandos de direção, é raríssimo ver um negro na gerência, é raríssimo ver um negro num comando qualquer. Então, aí voltamos para o ponto que você falou e que você estudou. E por quê? Porque, querendo ou não, essa discussão passa pela universidade. Afinal de contas, um filtro dessa história toda é a universidade. Ou seja, formamos mão de obra qualificada para que essa mão de obra possa ocupar esses postos, né? Desculpe ter falado e me intrometido demais, mas esse é um ponto nevrálgico, né? Exatamente. Esse foi a motivação principal desse grupo de pessoas que se organizou na cidade de Ouro Preto, que era como aumentar a presença de pretos pardos na Universidade Federal de Ouro Preto. Porque nós avaliávamos na ocasião que essas pessoas estavam dentro da universidade, entretanto não estávamos ocupando os melhores postos. Então, estávamos na cozinha, trabalhando como cozinheiro, servindo aos estudantes e professores em diversos postos. Se você fizer uma visita aos quadros de formatura da Escola de Minas de Ouro Preto, no Museu de Ciência e Técnica da Universidade, você vai verificar qual é a presença de, a proporção de pretos e pardos formados na Universidade. Se a gente fizer uma pesquisa utilizando a metodologia exclusiva de fenóptico. Olhando visualmente os traços das pessoas, você vai verificar quantos pretos e pardos a Escola de Minas, desde a sua criação até os dias de hoje, formou. E, ao mesmo tempo, esse quadro nos desperta um outro dado curioso, que é quando aparece um preto nas fotografias, em que posição que eles ocupam. Normalmente, uma posição hierarquicamente inferior e como um funcionário homenageado. Ele não aparece como um professor, como um diretor, como um graduado de uma outra engenharia. Então, foi com esse sentimento de aumentar a presença de pretos e pardos, sobretudo impostos mais representativos da sociedade, que a Universidade fez esse trabalho de alunos. Agora, você disse que o movimento, pelo menos você tomou parte dele, é a partir de 2003, né? Aqui em Ouro Preto, especificamente. É, 2003 foi uma retomada. Eu acho que o início desse século, ele tem uma certa reaquecimento desse debate em nível nacional. Isso também ocorreu em Ouro Preto. Isso aconteceu em Ouro Preto também. O ano de 2001, com a conferência de Durba, onde o Brasil oficialmente reconheceu que é um país que, a despeito de não ter havido segregação racial, praticou racismo. Isso há uma manifestação expressa do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, dando conta disso. Os movimentos sociais reaqueceram o debate. Houve uma... Extremamente importante isso. Extremamente importante. Então, vai ser exatamente no início desse século que vai ocorrer a adoção de políticas de cotas na UERJ, na Universidade da Bahia, o NEB, na Universidade de Brasília. O caso mais emblemático é o da Universidade de Brasília, onde a discussão sobre as cotas ela remota o beado dos anos 80, quando um caso de racismo ocorrido na universidade motivou dois professores, então, o professor José Jorge e a professora Rita Segato, a apresentarem uma proposta de adoção de uma política de cotas na universidade. Porque, no caso conhecido como Casuari, esse aluno, o primeiro negro no curso de doutorado em Antropologia, ele teve... foi vítima de uma ação de racismo expresso na universidade e... Lá, naquela época, a universidade já começou esse debate, a Universidade de Brasília, que é a referência para as federais e até mesmo para a lei de cotas que temos hoje no Brasil. E aí vamos ter que interromper rapidinho, porque vamos ter o nosso intervalo, mas a gente já está voltando, que o papo está bom. É só um minutinho, gente. Bom, a gente está de volta com consciência com o Adilson Pereira, pedagogo da Universidade Federal de Ouro Preto e a discussão sobre movimentos sociais, a questão racial no Brasil e a Universidade Federal de Ouro Preto. Quer dizer, como é que ela ficou nisso? Adilson, a gente estava conversando e você citou o caso da ONB, mas você fez uma citação rápida e eu acho que é importante a gente tecer um segundo que seja de comentário, que as pessoas, de uma forma geral, pensam o racismo sempre via modelo segregacionista, em termos espaciais, como foi na África do Sul, como foi nos Estados Unidos. Ou seja, esse território aqui somente é para branco, esse aqui é para negro, preto, aqui no ônibus preto é no fundo do ônibus e tal. E quando que o racismo não é só isso? Quer dizer, ele assume, lamentavelmente, diversas facetas. E no caso brasileiro, é um outro tipo de modelo, né? Quer dizer, aquele modelo onde se colocava que o branco era intelectualmente mais preparado que o preto e, portanto, eu aceito, então, brancos em comando de direção e não aceito pretos. Daí o brasileiro, me corrija, por favor, se eu falar bobagem. A maioria dos brasileiros acha que não há racismo no Brasil, por quê? Porque as pessoas falam assim, não, mas eu tenho amigos pretos. Eu falo, sim, mas o problema não é ter amigo preto, eu quero saber se você vai eleger, vai votar para presidente da república num preto. Se você não estranha entrando num banco, ter o gerente preto. Se o reitor for preto, quer dizer, então é aí que o racismo aparece. Por favor, estou falando alguma bobagem? Eu acho que essa discussão, ela está muito marcada até pela própria democracia racial do Gilberto Freire, que acabou, de alguma maneira, influenciando muito a história do Brasil. E nesse aspecto, essa questão da convivência, ou seja, como convivemos todos, não existe o racismo no Brasil. Entretanto, as posições são muito bem demarcadas. Essa tarefa é para determinado grupo, essa é para determinado grupo, no caso especificamente grupo étnico. Então, de fato, essa é a sutileza do racismo à brasileira. Houve uma campanha, no início também desse século, sobre onde você guarda o seu racismo. É um movimento de uma ONG do Rio de Janeiro, e eles perguntavam onde você guarda o seu racismo. Chegavam na rua e perguntavam às pessoas, no Brasil tem racismo? Todo mundo dia, sim. Você é racista? Não. Ou seja, o Brasil, há um reconhecimento de que há racismo no Brasil, entretanto, ninguém o pratica. Então, é um negócio que é muito característico no Brasil. É um mínimo curioso. É uma característica muito específica do nosso país. Não, e eu já vivi situações, eu tenho uma frase que eu me lembro, essa daí é clássica, né? Que aí, de novo, é o racismo à brasileira, onde o negro, o papel dele não é cumprir tarefa administrativa, mas ele pode fazer qualquer outra coisa. A frase de um técnico de futebol em 1900 e, não minto, foi de um deputado, me foge agora o nome, era do PDT do Rio de Janeiro, mas me foge o nome dele agora, em 1990, quando ele disse que a seleção brasileira de 1990, que era aquela Copa horrorosa da Itália, que a Copa foi ruim pra todo mundo, mas a seleção brasileira não teria sucesso mesmo, porque não tinha preto no time. Era o técnico, era o Sebastião Lazzarone. E isso me chamou a atenção, porque ele falou, pera um instantinho, então o problema é, pra jogador de futebol, de novo, pra jogador de futebol, pode. Ou seja, certas aptidões combinam com essa maneira. A goçada me peça pro cara ser o diretor da empresa, né? Que aí já é outra história, que envolve, de novo, o que você citou, as aptidões e tal. Agora, eu queria voltar disso à tua pesquisa, a respeito especificamente da UFOP, na época que o movimento se rearticula, que é 2003, né? E começa a cobrar, portanto, da universidade alguma postura, alguma coisa, e, de certa maneira, chama a atenção pra sociedade como um todo, mais ou menos por alto, qual o percentual? E aí, os dados que você tiver à mão, qual era o percentual de alunos pretos e pardos, mais ou menos, em 2003? E, aproximadamente hoje, qual é esse percentual? Houve alguma alteração a partir dos movimentos? Olha, o... Nesse período também, houve uma pesquisa realizada pela Universidade da Bahia, organizada pela professora Delceleine Queiroz, parece que organizou, que coordenou essa pesquisa, que fez um estudo com senso étnico-racial nas universidades brasileiras. Ela identificou que girava em torno de 2% ou 3% a presença de pretos nas universidades. Esse também era o dado que registrava no caso da Universidade Federal de Ouro Preto. É sabido que a política que a UFOP adotou, a política de ação afirmativa que a UFOP adotou em 2008, ela não foi uma política que foi incluída nela o corte racial. Há despeito de todo o protagonismo do movimento social, no sentido de que essa política tivesse esse corte, por estar em Ouro Preto, com toda a simbologia que o Ouro Preto representa no que diz respeito a essa questão, mas todas as justificativas que teria para se adotar uma política com corte racial ou não forte, a decisão da Universidade Federal de Ouro Preto, na época, foi uma decisão de que reservaria vagas apenas para alunos e regressos de escola pública. A crença da Universidade era de que, a partir dessa política, na escola pública recrutaria o aluno preto. E isso, de fato, ocorreu. O estudo que eu realizei na minha dissertação de mestrado foi possível comprovar que esses 3% ampliou para 9%. Ou seja, houve um incremento da participação de pretos e pardos na Universidade. Ainda está baixo, mas houve um salto. Ainda está baixo, mas houve um salto. Ou seja, de fato, na escola pública é possível recrutar mais pretos e pardos. Agora, com uma nova lei de cotas que obriga todas as universidades federais, inclusive a UFOP, introduzir na sua atual política o corte racial, teremos como avaliar o aumento dessa participação. Porque, a partir de agora, dentro do percentual de vagas que forem reservadas para alunos de escola pública, o equivalente a 53,63% de vagas deverá ser asseguradas para pretos, pardos e indígenas, de acordo com a autodeclaração dessas próprias pessoas. Tá certo. Mas aí é uma pesquisa que será feita daqui a algum tempo para ver esse impacto. Olha, Adilson, eu acho essa conversa interessante, mas é claro que aí, agora, com essa última informação, não nos resta outra alternativa, senão esperar um tempo para você voltar de novo. Espero com mais dados, com maiores informações, para a gente conversar sobre isso. De um problema que é absolutamente sério em nosso país. Quer dizer, a gente realmente, trabalhos como o seu e de tantos outros pesquisadores ou professores, são trabalhos que eu entendo como fundamentais. Porque colocam o dedo na ferida. É uma ferida que é uma chaga que a gente tem aberta e a gente tem que resolver isso. Que não dá para viver num país tão mestiço como o nosso, com problemas tão crônicos como esse. Adilson, muito obrigado mesmo. Valeu. Valeu. Até uma próxima e vou contar agora, esperar e vou dar um tempo para você pesquisar, levantar mais dados e a gente fazer uma nova entrevista. Podemos os dados no próximo encontro. Com certeza. Muito obrigado, gente. Até o próximo Consciência. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho